O prefeito Eduardo Braide, através da Secretaria de Segurança Alimentar, vai estar lançando hoje esse programa que vai beneficiar mais de 50 mil famílias em nossa cidade. Aproximadamente serão distribuídos 125 toneladas de peixe a essa população, a essas pessoas que tanto precisam no momento de tamanha turbulência do mundo, do Brasil e de nossa cidade. Só pode comer peixe, né? A gente tem que ajudar muita gente que não tem nem poder comer isso, a gente tem que ficar bem agradecendo. A isso eu agradeço que venha esse peixinho, bota no prazo de comer, para uma filha minha também comer junto comigo. É só isso eu agradeço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto